Salve, salve rapaziada, eu sou o Alemão, bem-vindos ao canal Quilometrados, é um canal que vocês já sabem né, que trata de realidade virtual, enfim, jogos, games, motores e tudo que é do tipo relacionado a isso né. Rapaziada, esse videozinho aqui vai ser um videozinho rápido, tá, só pra me explicar pra vocês o que aconteceu, tivemos que montar o Satsuma de novo velho, tivemos que remontar não porque eu tinha o save, né, que eu vou explicar pra vocês rapidão pra gente ir lá, vou mostrar pra vocês que eu vou ter que tacar merda na inspeção de novo, mas enquanto isso a gente né, é, enquanto isso eu explico pra vocês. Galera, eu vou falar um negócio pra vocês, assim, eu não sei o, eu não sei quem, quem já vê os videos né, logo quando carregam, é, vê antes se ele tá em Full HD velho, porque quando eu carrego o video aqui no Youtube por exemplo, o que acontece? Tá funcionando, o que acontece? Olha ele pra baixo, deu aquela, aquela rodopiada né, não tendo controle aqui, a gente, o que acontece velho? O video quando, logo quando ele carrega, ele, ele ainda tá no, ele ainda tá naquela né, naquela versão 420 bits, negócio assim, e fica muito ruim a visualização velho, né, então vê aí, espera, espera carregar ele legal, E aí você vê em HD que é muito melhor, né, ou Full HD, porque eu gravo em Full HD, né, por isso que o FPS baixa tanto. Meu rapaziada, o video é mais explicativo, porque que eu não vou trazer 3 videos hoje, né, primeiro eu me enrolei um pouco lá na loja, deu uma, deu uma, deu um shabu lá velho, tive que resolver uns problemas, normal né, trabalho é trabalho, a gente tem que, é, prioridades, a gente tem que dar, tem que dar prioridade pra prioridade, né velho. Então, eu não vou tá trazendo 2 videos hoje, porém, né, é, eu consegui já voltar o save, da forma que tava antes, porém também, é, eu ainda não coloquei o dinheiro certo, porque eu tive que comprar as peças de novo, né, com a durador de corrida e tal, e aí eu prometo que, né, a gente vai tá, a gente vai tá indo fazer isso agora, né, lá no, vai pegar no Taemon já as coisas, Já vou jogar a merda na inspeção, né, enquanto eu jogo a merda na inspeção ali, eu mando os salvos, a rapaziada, né, e, velho, aí depois a gente para no, tive que fazer tudo de novo, velho, tive que fazer força, tive que montar, né, o, o Satsuma pra, pra, pra passar na inspeção, coisa que eu não sabia, mas eu não tinha nem feito, rapaziada, então, é, É, tanto que quando eu passei na inspeção, veio o aviso da Steam, né, veio aquela, aquele avisozinho aqui embaixo, né, no, no, aonde eu tô, vem aquele aviso da Steam, vocês não iam ver mesmo, então, né, a câmera agora tá ficando aí, mas acabou vindo aquele aviso da Steam, e eu tive que fazer tudo de novo, né, pra, tá, tá fazendo a inspeção, porque quando a gente for fazer o rali, a gente vai precisar disso, e, enfim, né, velho, puta, foi muito bom, voltei na live, né, mano, a gente morreu o Satsuma, Acabou com ele, o, o que aconteceu, é, eu tava arrumando ele, porém a suspensão quebrou, velho, e com a suspensão quebrada, vou esperar pra dar só a luz ali, a gente já, pra gente já dar continuidade aqui, não, com a suspensão quebrada, velho, é, acaba meio que, vou esquecer o freio de mão, ele vai morrer, a gente vai com a meia hora aqui, né, com a suspensão quebrada, o que acontece, né, ele, Com a suspensão quebrada, rapaziada, eu não consigo, né, tá fazendo, eu não ia conseguir tá mexendo nessa, na, eu ia ter que tá colocando a suspensão de, de corrida já, e eu não quero, né, eu quero fazer o esquema que a gente falou, né, de tá, Não sei se ele tá olhando de novo, olha, ele virou mexendo na olhadinha pra cá, agora não ficou nem com vergonha, velho, então, com a suspensão quebrada, o que acontece, né, a gente, a gente acaba meio que tendo que, é, que partir pra outra suspensão, Só que, eu não tinha feito, né, a vistoria, então, é, não adiantava eu montar o carro originalzinho de novo, sendo que eu ia ter que fazer a vistoria e tal, pra gente tá podendo, futuramente, tá fazendo o rali, velho, então, o que eu decidi fazer, né, pra não perder tempo, Pô, aí os lag que tá dando, pra não perder tempo, velho, começa a gravar, o negócio fica louco, pra não perder tempo, né, pra gente não ficar aí no, velho, meu, tendo que pegar outro save e tal, Eu comecei o save de novo, da onde eu tinha o save, né, do carro só montado, vim aí, fiz a inspeção, fiz tudo direitinho, né, velho, e, mano, vamos tacar pau, né, é, é aquilo, é o certo, é o certo, a gente combinou, né, Combinado é combinado, eu tô trazendo conteúdo, eu não consegui mostrar pra vocês, então, a parte da vistoria, porém, tem muito canal aí que já mostrou, então, vocês não precisam tá vendo isso, né, Vocês não precisam tá vendo essa parte da vistoria aí, do, do, de como é feito, né, lembrando, né, vai lá no trator, pega o triângulo, né, pegou o triângulo, põe o macaco no carro, se eu não me engano, vai precisar do macaco, né, velho, então, Põe o macaco no carro, e aquilo, traz aí, traz aí, faz a vistoria, né, velho, olha como tá lento isso, mas beleza, era isso que eu tinha pra falar, né, só tô trazendo conteúdo pra vocês verem mesmo, que tá, né, o, eu vou colocar um dinheiro extra aqui, deixa eu ver se vai alcançar a bomba, vai, né, vai, vou colocar um dinheiro extra aqui na, na conta, né, vou pegar um dinheiro emprestado aqui, pra gente voltar o dinheiro comum, porém, A gente já vai comprar as peças, então tá aqui, ó, o computador, o, as coisas que eu pedi, né, eu tive que esperar chegar também, desculpa, aí o chiclete tá novo, eu tive que esperar chegar também, então, a gente vai colocar esse dinheiro, é um dinheiro fake, tá, rapaziada, não liguem, mas depois eu vou ir lá, vou pegar a vãzinha, e vou vir buscar o, as parada, os paradex aqui pra nós, Espera aí que nós já vamos pros salves, agora, o bostômetro tá vazio, né, velho, então, quanta gente, bangs aqui, os comentários do, do último vídeo, do vídeo da manhã, né, e os salves vão para, vamos virar aqui, Salve pro Robin Irmarques, né, mano, o vídeo, faz um vídeo de como rebaixar o Satsuma, demorou, Robin, eu vou fazer sim, irmão, ó, por enquanto eu recomendo o MS Turner, velho, que é o, meu, é o melhor que tem, né, O Vinny Play mandou um pouquinho, um salve, Vinny Play, da hora, ó, o live de ontem foi doida, quando quiser fazer outra chama, com certeza, né, Ô, Emerson, salve, Emerson, da hora, tá sempre presente, né, o L, o L tá frio mesmo, agora esquentou um pouco, né, velho, foi logo o primeirão, o L, da hora, Agora esquentou um pouco, né, graças a Deus, porque tava, tava um frio demais, né, Machine Plays, salve do Alinho Cridão, Eu, mano, Machine, eu te odeio, mano, salve, Machine, velho, pro Junior Silva e Axe, salve, salve, moleque, Te mandei a foto do caveirão, moleque, ó, eu fiz, eu tô fazendo, eu já fiz, na verdade, né, o problema, velho, é que é esse negócio do, do, da correção de bug, Então, quando, quando corrige, velho, a gente perde toda a textura, mas, ó, só, só porque você, só porque você falou isso, você vê que não é mentira, vou mandar uma print, Vou mandar uma print, não, a capa do vídeo, velho, vamos ver, eu acho que vou colocar a capa do vídeo como, como a print que eu, que eu já fiz do caveirão, Porque já tá pronta lá, né, a textura, então, beleza, um salve pro Tony Caprini, é, Capriani, né, do Black White, Porra, Tony, você não pôde acompanhar, mas, velho, foi, coloquei uns momentos bons aí no, no coisa, ficou da hora, velho, mas aí é tudo nosso, Pro Junior, né, velho, que, que, que mandou a foto pro João Otávio, é, pra Tarlita, minha esposa, né, pro RT, puta, mano, eu vou falar do RT, vai dar ruim, velho, Mas tem que mandar o salve, né, mano, salve RT, né, mano, vai dar ruim, velho, vai, vai dar vó, agora, agora, agora eu não vou conseguir terminar o vídeo, Sem dar alguma merda, mano, pro Extremo Games, né, ô, tô atento aos vídeos da hora, Extremo, pro Fortex, Fortex Games, Salve, Dolinho, primeiro, ô, aí, rolou um rachinha aí, hein, velho, rolou um rachinha, e pro JH Gameplays, mano, aquele salve pra vocês, da hora, rapaziada, Obrigado, hein, mano, obrigado por ontem, ontem foi sensacional, mano, mandei salve pra todo mundo, e o caminhão abasteceu metade, velho, mas tá bom, tá valendo, né, mano, Vamos deixar o caminhão aqui, ó, fazer o seguinte, vou virar a chave dele, vou lá buscar a vãzinha, meu, tive que pegar todas as coisas aqui, A gente, era só um vídeo explicativo aí mesmo, porque não vai ter, é, não vai tá tendo salves aí, da galera, entendeu, Então é só um vídeo explicativo, é só uma explicação pra vocês do motivo de não ter outro vídeo hoje, tem que ter vídeo só agora, na parte da manhã, beleza, beleza, Então vamos só pegar as coisas lá na, vamos só buscar as coisas na, na, a vã já ficou até ligada, velho, se liga, Já chega até no ponto, vamos pegar as coisas ali no, no mercadinho, né, mano, e vamos embora, vamos tacar pau pra casa, E aí, em off, eu vou montando tudo que a gente já tinha montado, tá, meu, eu prometo que eu tenho que cumprir, então, como eu prometi três vídeos por dia, né, velho, É o mínimo que eu tinha que fazer, era dar explicação pra vocês aí do porquê, é, a gente tá, a gente não teve o terceiro vídeo, Hoje vai ter só esse vídeo agora, e, meu, eu tô cansadão, acabei passando a noite aí, mexendo no carro, né, fazendo as coisas, o caramba, Foi embaçado, e hoje teve, teve esse, esse punkzinho na loja, mas tá bom, tá valendo, né, vou encerrar, ou quando encerrar esse vídeo, Eu vou lá e monto as peças que a gente já tinha, inclusive, vou pegar primeiro esse aqui, ó, Rapaziada, quando vocês tiverem dificuldade pra levar, né, a caixa do, vou mostrar pra vocês um esqueminha bão aqui, ó, Ajuda, né, e, mano, ajuda e muito, velho, primeiro, você joga a caixa lá pra dentro, se a caixa não entrar inteira, velho, A caixa do, do escapamento, né, porque ela é grande, no caso, ela, ela entra, velho, mas se ela não entrar inteira, Se ela ficar um pouquinho pra fora aqui, ó, tá ligado, se você ver aqui, meu, tá, tá aqui um pouquinho pra fora, Você vem dar umas marteladas aqui com a, com a porta da van, ó, bum, ela joga lá pra dentro, beleza? Só a arte manha, né, mano, é um jeitinho brasileiro, velho, tem que fazer, mano, tem que fazer, vocês estão ligados, né, velho? Obrigado aí pro todo mundo da live, a live foi da hora, mano, eu nem, eu desacreditei, velho, Desacreditei do número de gente que entrou, mano, o galera interagindo, desculpa por eu não tá acompanhando os comentários, Eu prometo que na próxima eu já vou tá, eu já vou tá, né, com mais experiência, eu já vou saber como é que eu faço pra tá colocando conteúdo, Né, da live e aparecendo os comentários pra mim em algum outro dispositivo, eu não sabia como fazer, Eu tentei fazer de um jeito, não deu certo e graças ao, não, grande, grande Vini aí, que não foi um fracasso, né, Porque eu não ia conseguir tá vendo comentários de ninguém, eu ia ter que tá saindo toda hora, toda hora, saindo e entrando, saindo e entrando, E, putz, ia ficar um negócio muito chato, né, velho, mas o Vini Play salvou aí, aquele salve, tá sempre salvando, né, Vini, Você é, meu, você é fenomenal, velho, pensa num cara que faz tudo, meu, de graça, velho, o cara que, meu, ele não pensa numa segunda intenção, Esse cara é o Vini Play, velho, o cara faz as coisas de coração mesmo, dá pra ver, mano, eu me identifico muito com ele, Porque quando a gente faz de coração, velho, a gente faz de coração mesmo, né, a gente vai, é a mesma coisa que os vídeos, velho, Muita gente já sabe tudo isso aqui que eu tô fazendo, brother, só que muita gente tá começando agora no Mais São Mercado, É um jogo, né, que tá sendo, tá em fase de criação ainda, então o jogo tá, tanto que ele tá sendo otimizado toda hora, né, A gente deu uma parada aí com os mods, a gente deu uma parada com tudo aí, porque o jogo tá sendo otimizado, então, Pegaram aqui, já era, pronto, já fechou. Então é isso, né, rapaziada, era só pra vocês entenderem o porquê, não vai ter, vamos dar umas pancadas aqui, Talvez entra, ó, entrar não aí, tirar alguma coisa aqui e colocar mais pra dentro, deixa eu ver aqui, ó, Agora acho que vai, pronto, já era, agora foi, vou fechar aqui, Vamos arrumar o caminhão ali, né, pra, meu, o tempo não, 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 não ficar de, né, O cara já liga cobrando a gente toda hora, né, mano, então, Eu também já posso, não, eu posso pegar, né, e rebocar a vanzinha, né, olha o que eu fiz, velho, Pensando aqui, pensando aqui com o que eu vou rebocar a vanzinha, é isso, né, rapaziada, só pra, O caminho não é tão longo assim, é isso não, vou rebocar a vanzinha, velho, E aí os veículos já ficam todos em casa, né, mano, Já deu uma pegada nela linda aqui, ó, raspa a lateral inteira, velho, vai ver, Vamos tirar ela bem colada, mano, que é o seguinte, né, quanto maior o cabo, velho, E aí a gente vai pela ponte, imagina essa, 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 essa vanzinha aí, velho, Ela indo no, gostou? Imagina, ela virando uma âncora, né, e ela ir carregando a gente pra baixo, né, Outros caras vão sair bem agora, será, mano? Então vamos aqui, né, vamos ver o que, vamos ver se dá bom, se dá ruim, vamos ver o que dá, né, velho, Qualquer coisa, no último caso, se eu não salvo o jogo, faço de novo, né, pô, Mas não aguento mais, velho, fazer a mesma coisa, mano, a mesma coisa não dá, né, velho, É chato, fica chato, né, velho, vamos aqui, acordar do bicho, Confira o seu freio de mão aqui e vambora, né, velho. Vai ser meio audacioso isso que a gente vai fazer, mas tá bom, né, velho, Pelo menos a gente leva os dois veículos pra casa, Eu falei, puta, eu falei DRT, né, velho, então... Bom, rapaziada, vocês já sabem, o vídeo vai pro ar de qualquer jeito, né, mano, A gente, a gente não vai, vou tentar deixar o máximo de espaço possível aqui pra eu enxergar o que eu tô fazendo, Falamos DRT, velho, puta, pra dar ruim isso aqui é um dois, né, velho, mas tá bom. Ó, tá bem justinha, mano, eu não fechei o tanque, velho, Agora que eu vi, mano, eu não fechei o tanque de gasolina, velho, Vocês são loucos. Não tá enganado, a gasolina não vaza, ó, Eu acho, né. Primeiro, tem uma terceirinha aqui, vambora, né, velho. Quando vocês tiverem que enxergar o carro, velho, evita ao máximo, velho. É... Evita ao máximo, é... Tá diminuindo muito, velho. Porque, assim, é feito chicote, né, velho. Do jeito que você tá indo, Aqui a gente já tem que entrar direitinho no caminho da coisa pra não cair no lago, velho. Então, já entra aqui, ó, e vamos na pura calma, né. Vamos ver como é que tá indo aqui a situação, ó. Tá tudo de boa, vocês tão indo bem. Evita fazer com o pisar agora, né, chegar perto das beiradas. A cede tá aumentando. Mas vamos que vamos, né. Tentar andar sempre no meio. Senão daqui a pouco a gente vai tomar chicotada pro lago, velho, ó. Tá vendo como avançamos ali embaixo? Passamos pra lá, passamos pra cá. Passamos pra lá, passamos pra cá. Vai ser um momento tenso, porém, né, velho. Um caminho muito mais curto. Com o mod da van. Falei com o Loos, rapaziada. Ele tá compactando, né, os mods, tá. Então, essa missão ficou pra ele. Ele tá compactando os mods. Vai colocar todos esses mods aí que vocês pediram ontem na live. Ele vai tá colocando no canal dele, né. Ou aí já aproveita, dá aquela força lá e se inscreve no canal do cara, né. Porque o cara, eu falei pra ele, pô, é uma missão aí pro pessoal, né, mano. A gente promete, a gente tem que cumprir. E, né, como retribuição, não custa nada a gente ir lá se inscrever no canal do cara, né. O cara tá fazendo um esforço aí legal pro canal dele crescer, né, mano. Tô na tensão lá, que vocês não tão ligado, velho. Com medo dessa van cair no lago, tudo que a gente comprou tá lá dentro. Então, é isso aí, velho. O que eu tô falando, assim, ó. Esse vídeo, velho, ficou só pra um vídeo explicativo mesmo de porquê que não teve três vídeos hoje. Vocês viram aí que eu tive que tá fazendo todas as missões e tá indo buscar, né. O computador, tá indo... Então, eu fiquei fazendo isso à noite, porque de manhã não ia ter tempo. E agora que eu cheguei, né, velho, ó. São seis e meia da tarde. São seis e meia da tarde, então esse vídeo vai cair umas nove horas da noite. Acho que foi a hora que eu vou conseguir agora tá mexendo... Desculpa. A hora que eu vou tá conseguindo mexer no site Zoom, né. Então, vou deixar ele já no ponto reguladinho. E vocês me falam que vocês querem que eu traga. Já falei. Me fala o conteúdo. O conteúdo eu trago pra vocês, velho. Isso daí pra mim é de boa. Né. Eu faço isso aqui, velho, por... É meu hobby, é meu entretenimento. Isso não é o meu trabalho, então não fiquem acanhados de pedir, velho. Meu trabalho eu deixo lá, velho. Quando eu saio de lá, eu desencano e venho aqui e penso em trazer da melhor forma possível aí. Pra trazer o conteúdo legal pra vocês. Como diversão, é a minha diversão, velho. A minha alegria do dia é ver a galera de manhã comentando e tal. Por isso que eu gosto de postar vídeo à noite também. Se não, eu colocava só vídeo de tarde, né. Se bem que eu ando tão fanfarrão, velho. Que eu até de tarde mesmo eu vi a voa e começo a olhar os comentários, caramba. Agora eu não respondi pra ninguém ainda por causa dessa correria, né, velho. Então, vocês já sabem aí o real motivo, beleza? Vou jogando as caixas aqui. E é isso, só vou pra gente não perder, né, o danado aqui de novo, mano. Esse bicho gosta de sumir, velho. Você lembra da outra vez? Se não fosse o Ronaldinho eu tava ferrado, velho. Porque eu não sabia nem trazer ele pra mim no teletransporte, né, mano. Então, eu vou colocar ele lá. O relógio pequeno eu já coloquei. Ah, é, tá aí. Beleza, beleza? Então, rapaziada, eu vou montar o Satsuma. Vocês me falam o que querem de conteúdo. Se vocês quiserem com o Satsuma, já venha bravo. Eu vou trazer ele bravo pra gente já fazer aquele rachinha. Porque agora eu tô com as peças. Então, já vou montar ele hoje. E é daquele jeito. Amanhã, vou ler os comentários de amanhã. Se vocês quiserem, eu mostro a regulagem que eu faço. É muito simples regular o carburador de corrida, né? E o carro tá recém montado. Então, não tem segredo, tá? Compartilha com os amigos o vídeo aí. Compartilha o canal, porque o canal tá da hora. Eu quero mais gamers aí com a gente, velho. Obrigado, obrigado. Fui.